Aristides de Atenas, Introdução Vida Além das referências do historiador Eusébio de Cesareia e de São Jerônimo, fundada esta na D. Eusébio, não há praticamente mais nada sobre a vida deste apologista. Somente Eusébio de Cesareia se constitui em fonte segura. Depois de mencionar a existência da Apologia de Quadrato, História Eclesiástica 4, Eusébio afirma que Aristides, também ele, que era um fiel seguidor de nossa religião, deixou como quadrato, em favor da fé, uma apologia que havia endereçado a Adriano. Sua obra é igualmente observada até o presente entre um grande número. Nada se sabe sobre sua família, sua formação intelectual, data de seu nascimento ou de sua morte. Nem mesmo o título de filósofo pode ser levado a sério. Advertem os críticos atuais que, a julgar pelo texto de sua apologia, o título é exagerado. Era costume, naquele tempo, chamar alguém de filósofo, especialmente em Atenas, onde já se nascia meio filósofo. De fato, nenhum especialista na história do cristianismo primitivo atribui algum valor a este título. Segundo B. Altháner, Aristides não tem conhecimento filosófico fundado em textos originais, mas a partir de leituras de manuais de filosofia popular. Pelo texto, de fato, não aparece ser homem de grande cultura, mas de modesta capacidade literária. Apresenta suas ideias de maneira rude, até mesmo ingênua, embora cheia de força da convicção da verdade que possui. Talvez Aristides tenha empregado este título para impressionar o destinatário e os filósofos de corte, valorizando assim sua obra. A obra e destinatário O motivo que levou Aristides a escrever esta apologia parece ter sido uma perseguição local movida contra os cristãos. De fato, se ele escreveu e entregou uma apologia ao imperador Adriano, ao mesmo tempo que Quatrato este, por sua vez, compôs e remeteu ao mesmo imperador uma apologia, porque alguns homens maus empenhavam-se em perturbar os nossos. A razão que moveu Aristides a compor uma apologia em favor dos cristãos parece ter sido a mesma ou alguma coisa ainda mais grave. A versão siríaca traz como cabeçalho a dedicatória seguinte ao imperador César Tito Adriano, Antônio Augusto e Pio, marciano Aristides, filósofos ateniense. A versão armênia, por sua vez, é também Eusébio, dizem que a apologia foi interessada ao imperador Adriano. Antonino imperou de 138 a 160, Adriano de 117 a 138. Tudo leva a crer que o destinatário seja mesmo o imperador Adriano. Especialistas como B. Altaner e A. Astuiber dizem que há razões intrínsecas que planteiam em favor da versão armênia e de Eusébio. O contexto, portanto, indica um momento de ataque aos cristãos, senão sem inolento, a menos verbal, campanha difamatória, calúnias. A religião cristã é ainda insignificante no quadro do Império Romano, não tem nenhuma expressividade, nem número, nem influência. Ao contrário do que a acusam, Aristides quer mostrar sua grandeza, sua sublimidade em relação às religiões antigas. Esta obra permaneceu ignorada até 1878, considerada, então, definitivamente perdida. Os maquitaristas de São Lázaro, de Veneza, publicaram um fragmento da tradição armênia. A confirmação da autenticidade deste fragmento veio pela crítica e pela descoberta, 11 anos depois, em 1889, quando o norte-americano J. Randall Harris fez, no mosteiro de Santa Catarina do Monte Sinai, a descoberta da aversão siríaca completa da apologia. Foi então que I.A. Robson reconheceu parte do texto grego da apologia utilizada nos capítulos 26 a 27, da vida de Barlaão e Josafá de São João Damasceno, do século VII. Conteúdo da obra Composta em 17 breves capítulos, mais parecidos a parágrafos, utilizando conceitos platônicos, aristotélicos, estoicos, tem a obra como objetivo mostrar a corrupção, os erros e desvios a que levou a religião pagã e, em oposição, mostrar a sublimidade, a grandeza e, principalmente, a verdade da religião cristã. A apologia começa com uma evocação verdadeiramente filosófica. A contemplação do mundo visível leva o autor à admiração da ordem, à observação do movimento que a conduz até a noção de Deus, primeiro motor de tudo, noção aristotélica. A ordem do mundo, noção platônica, e que, por providência, veio ao mundo, noção estoica. A partir daí, a apologia estabeleceu o verdadeiro conhecimento de Deus, eterno, perfeito, imortal, onisciente, pai dos homens e autossuficiente. Este conhecimento nem os bárbaros, nem os gregos, nem os judeus o possuíram, mas só os cristãos. O autor se delonga especialmente em demonstrar a absurdidade das religiões das três raças, bárbaras, gregas e judeus. Em contraste, a santidade da vida cristã, quarta raça. A noção de que Deus que ele fornece no primeiro capítulo é filosófica mais que religiosa, colhida na revelação. Talvez tenha pensado, Aristides, que essa noção de Deus fosse um primeiro passo para se chegar a Deus da revelação. Parece que essa noção foi usada por ele como arma com a qual se dirige aos filósofos e tenta aniquilar o politeísmo e mitologia que formam o corpo da obra e prepara para a descrição da fé e da vida cristã. Mas, com certeza, esse foi o itinerário do próprio Aristides para a fé cristã. O estilo é simples, direto, franco, o que nos faz compreender, sem dificuldades, a linha de argumentação do autor. Contudo, não temos aí obra original, a não ser pelo fato de se constituir no primeiro documento do gênero. A refutação do paganismo é feita de modo esquemático, direto, duro, monótono, repetitivo. A crítica tem sido severa com Aristides por entender-se mais longamente em acusar e apontar os erros, os vícios dos pagãos que, sobre a exposição da doutrina cristã, como o fará logo a seguir Justino. De fato, dos capítulos 13 a 14, empenha-se o autor em mostrar os absurdos, as surpresas e a imoralidade dos pagãos, como e quando estão errados, para só depois dos capítulos 15 a 17, mostrar ao rei como só os cristãos encontraram a verdadeira e praticam as autênticas virtudes. Assim, a obra vale pelo que revela do clima, do embate da vida cristã em torno da primeira metade do século II. De outro lado, revela a coragem do autor em atacar os gregos, latinos, judeus e egípcios, abertamente, em suas crenças, sem contar com nenhum tipo de respaldo de qualquer tipo de autoridade ou instituição. Apologia segundo os fragmentos gregos Ó rei, por providência de Deus, eu vim a este mundo e, tendo contemplado o céu, a terra e o mar, o sol, a lua e o restante, fiquei maravilhado com sua ordem. Vendo, porém, que o mundo é tudo quanto nele e tudo quanto nele existe e se move por necessidade, Entendi, aquele que o move e o mantém fortemente é Deus, porque todo aquele que move é mais forte do que o movido, e todo aquele que mantém é mais forte do que o mantido. Digo, portanto, que Deus, o mesmo que ordenou tudo e o mantém fortemente conservado, é sem princípio e eterno, imortal e sem necessidades, acima de todas as paixões e defeitos da ira, do esquecimento, da ignorância e de tudo o mais. Por ele, porém, tudo subsiste. Não necessita de sacrifício, nem de libação, nem de nada do que aparece. Todos, porém, necessitam dele. Tendo dito essas coisas a respeito de Deus, tal como eu consegui falar sobre ele, passemos também ao gênero humano, para ver, dentre os homens, quem participa da verdade e quem do erro. Com efeito, ó rei, para nós é evidente que há três tipos de homens neste mundo, os adoradores dos que, entre vós, são chamados deuses, os judeus e os cristãos. Por sua vez, os que veneram a muitos deuses, e se dividem também em três tipos, os caldeus, os gregos e os egípcios, pois foram eles os guias e mestres das outras nações no culto e a adoração dos deuses de muitos nomes. A idolatria entre os caldeus Vejamos, pois, quais desses participam da verdade e quais do erro. Os caldeus, por não conhecer a Deus, se extraviaram atrás dos elementos e começaram a adorar as criaturas, ao invés daquele o que havia crido, fazendo certas representações. Deles os chamaram de imagem do céu e da terra, do sol, da lua e outros elementos ou luminárias. Trancando-os em templos, os adoram dando-lhe nomes de deuses. E os guardam com toda a segurança, para que não sejam roubados por ladrões, sem perceber que aqueles que guardam é maior do que o guardador e que aquele que fabrica é maior do que sua própria obra. Se os deuses deles são impotentes para sua própria salvação, como poderão dar salvação a outros? Portanto, os caldeus se extraviaram com grande extravio, cultuando imagens mortais e inúteis. Ó rei, eu tenho razão de admirar-me diante de fato que os que entre eles são chamados filósofos absolutamente não compreenderam que também os próprios elementos são corruptíveis. Portanto, se os elementos são corruptíveis e submetidos por necessidade, como é que são deuses? E os seus elementos não são deuses, como são as imagens feitas em honra deles? Ó rei, examinemos os próprios elementos para demonstrar que não são deuses, mas corruptíveis e passíveis de mudança, tirados do nada, por ordem do Deus verdadeiro, aquele que é incorruptível, imutável e invisível. Ele, porém, tudo vê, tudo muda e transforma como lhe apraz. Direi, então, a respeito dos elementos? O que direis, então, a respeito dos elementos? Erram aqueles que creem que o céu é Deus, pois ouvemos mudar, mover-se por necessidade que é composto de muitos elementos e por isso se chama um cósmo ou ordem. Pois bem, toda ordem é construção de algum artífice e todo o construído tem princípio e fim. Além disso, o céu se move por necessidade com suas luminárias. De fato, os astros conduzidos com ordem e distância de signos para signos, um se impõe e outro sai, realizando sua marcha segundo os tempos para cumprir os verões e os invernos, conforme ele é ordenado por Deus. Eles não ultrapassam seus próprios limites de acordo com a inexorável lei da natureza, juntamente com o mundo celeste. Assim, é evidente que o céu não é Deus e sim obra de Deus. Aqueles que creem que a terra é deusa se enganam, pois a vemos injuriada e dominada pelos homens, cavada, emporcalhada e que se torna inútil. Com efeito, se ela é conduzida a se converter em morta, pois de uma telha nada nasce. Além disso, se ela é demasiada regada, apodrece juntamente com seus frutos. Ela também é pesada pelos homens e por outros animais. Mancha-se com o sangue dos assassinos, é cavada, se enche de cadáveres e se transforma em depósito de mortos. Assim sendo, não é possível que a terra seja Deus, mas obra de Deus para a utilidade dos homens. Erram aqueles que pensam que a água é Deus, pois também ela foi feita para a utilidade dos homens e é por eles dominada. Mancha-se e apodrece, transforma-se ao ferver, muda-se em cores e congela-se com o frio. E é usada para lavar todas as imundícias. Por isso, é impossível que a água seja Deus, mas obra de Deus. Engana-se os que creem que o fogo é Deus. De fato, o fogo foi feito para a utilidade dos homens e é dominado por eles. Quando é levado de um lugar para o outro, a fim de cozinhar ou assar todo tipo de carne, até para a cremação de cadáveres, além disso, corrompe-se de muitos modos ao ser apagado pelos homens. Por isso, não é possível que o fogo seja Deus, e sim obra de Deus. Enganam-se aqueles que creem que o sopro dos ventos é Deus, pois é evidente que esta a serviço do outro a quem foi preparado por Deus como dom aos homens, para mover os navios e transportar os alimentos e para suas demais necessidades. Além disso, aumenta e cessa, conforme a ordem de Deus. Portanto, não é possível pensar que o vento é Deus, mas obra de Deus. Enganam-se os que creem que o sol é Deus, pois vemos que ele se move por necessidade, muda, passa de signo em signo, pondo-se e levantando-se, a fim de aquecer as plantas e as ervas para uso dos homens. Vemos também quem tem divisões com os outros astros, que é menor do que o céu, que sobe eclipse de luz e que não goza de nenhuma autonomia. Por isso, não é possível pensar que o sol seja Deus, e sim obra de Deus. Enganam-se os que pensam que a lua é Deus, pois vemos que ela se move por necessidade e que passa de signo em signo, pondo-se e levantando-se para o uso dos homens. Vemos que ela é menor do que o sol, que cresce, mingua e sofre eclipse. Por isso, não é possível pensar que a lua seja deusa e sim obra de Deus. Enganam-se os que creem que o homem é Deus, pois vemos que é concebido, movido, por necessidade que se alimenta e envelhece até contra a sua vontade. Algumas vezes está alegre, outras triste, e necessita de comida, bebida e roupas. Além disso, vemos que é colérico, invejoso, cobiçoso, muda seus propósitos e tem mil defeitos. Também se corrompe de muitos modos por ação dos elementos, dos animais e da morte, que lhe é imposta. Portanto, não é admissível que o homem seja Deus, mas obra de Deus. Os caldeus, portanto, cometeram um grande engano, indo atrás de suas concupiscências, pois adoram os elementos corruptíveis e as imagens mortas, e não percebem que as divinizam. A ideia de Deus entre os gregos Passemos agora para os gregos, para ver se possuem alguma ideia sobre Deus. Os gregos, que dizem ser sábios, mostraram-se mais ignorantes do que os caldeus, introduzindo uma multidão de deuses que nasceram, uns varões, outros fêmeas, escravos de todas as paixões e realizadores de toda espécie de iniquidades. Eles mesmos contaram que seus deuses foram adultos e assassinos, coléricos, invejosos e rancorosos, parricidas e fratricidas, ladrões e roubadores, coxos e corcundas, feiticeiros e loucos. Alguns deles morreram, outros foram fulminados, outros serviram aos homens como escravos, outros andaram fugitivos, outros bateram no peito e se lamentaram, e outros se transformaram em animais. Daí vemos, Ó rei, como são ridículas, insensatas e ímpias as palavras que os gregos introduziram, dando o nome de deuses a esses seres que não são tais. Fizeram isso seguindo seus maus desejos, a fim de que, tendo deuses por advogados de sua maldade, pudessem entregar-se ao adultério, ao roubo, ao assassínio e a todo tipo de vícios. Com efeito, se os deuses fizeram tudo isso, como não o fariam também os homens que lhe prestam cultos? Como consequência de todas essas obras do erro, os homens sofreram guerras contínuas, matanças e amargos cativeiros. Se quisermos, porém, continuar o discurso sobre cada um de seus deuses, será inúmeros absurdos. assim introduzem para eles acima de todos um deus Cronos e a eles sacrificam seus próprios filhos. Cronos teve muitos filhos de Ré e, finalmente, tornando-se louco, comia seus próprios filhos. Eles dizem também que Zeus cortou-lhe as partes viris e as jogou no mar, de onde se conta ter nascido Afrodite. Zeus, tendo amarrado o próprio pai, o atirou no tártaro. Vês o extravio que eles introduzem contra seu próprio deus? É admissível que deus seja atado e mutilado? Insensatez! Quem, em São Juízo, pode dizer tais coisas? O segundo a ser introduzido é Zeus, que eles dizem ser rei de todos os deuses e que toma forma de animais para unir-se com mulheres mortais. Com efeito, conta que ele se transformou em touro para Europa e Pacifai, em ouro para Danai e em cisne para Leda, em sátiro para Antíope e em raio para Semele e que depois com elas teve muitos filhos Dionísio, Zeto, Anfião, Heráclis, Apolo e Artemis, Perseus, Castor, Helena e Apólox, Minux, Radamante, Sarpedão e as sete filhas que chamaria de Musas. Depois, introduzem também a fábula de Ganimides. Ó rei, aconteceu, portanto, que os homens imitaram tudo isso e se tornaram adúlteros e pervertidos e imitando o seu Deus cometeram todo tipo de vícios. Ora, como se podem conceber que Deus seja adúltero, pervertido e parricida? Juntamente com isso, introduzem certo Efesto como Deus e este coxo empunhando o martelo e tenazes, trabalhando como ferreiro para ganhar a vida. Será que ele é necessitado? É uma coisa inadmissível Deus ser coxo e ter necessidade dos homens. Depois, introduzem como Deus Hermes, que é cobiçoso, ladrão, avarento, feiticeiro, corcunda e intérprete de discursos. Não podemos conceber que Deus seja tais coisas. Também introduzem como Deus Asclepio, médico profissional dedicado a preparar medicamentos e fazer emplastros para ganhar a vida, pois estava necessitado. Depois, dizem que ele foi fulminado por Zeus por causa do filho do lacedemônio Tindaro e morreu. Contudo, se Asclepio sendo Deus não pode ajudar-se a si próprio quando fulminado, como poderá ajudar os outros? Também introduzem como Deus Ares, que é guerreiro, invejoso, cobiçador de rebanhos e outras coisas, do qual contam que, cometendo mais tarde adultério com Afrodite, foi atado pelo menino Eros e por Efesto. Como podia ser Deus alguém que foi cobiçoso, guerreiro e amarrado e adúltero? Também introduzem como Deus Dionísio, aquele que celebra as festas noturnas, é mestre na embriaguez, rapta as mulheres dos outros e que, mais tarde, foi degolado pelos titãs. Se Dionísio foi degolado e não pode ajudar-se a si mesmo, mas tornou-se louco, era bêbado e andou fugitivo, como pode ser Deus? Também introduzem Herácles, que contam ter-se embriagado e se tornou louco e devorou seus próprios filhos. Depois foi consumido pelo fogo e morreu. Como pode ser Deus um bêbado que mata seus próprios filhos e é devorado pelo fogo? Como poderá socorrer aos outros que não pode socorrer-se a si mesmo? Também introduzem como Deus Apolo, invejoso, que algumas vezes carrega o arco e aljava, outras a cítara e a flauta, e se dedica à adivinhação para os homens em troca de pagamento. Será que ele é necessitado? É coisa impossível admitir que Deus esteja necessitado, seja invejoso e tocador de cítara. Depois introduzem Artemis, sua irmã, caçadora profissional que carrega arco e aljava, anda errante pelos montes, sozinha com seus cães, para caçar algum servo ou javali. Portanto, como pode ser Deus a uma mulher assim, caçadora e errante com seus cães? Também dizem que Afrodite é deusa, ela que é adúltera e que ora teve Ares por companheiro de adultério, ora a Kises, ora Adonis, cuja morte chorou, buscando o seu amante. Até contam que ela desceu ao Hades para resgatar Adonis de Persefone, a filha de Hades. Ó rei, vistes insensatez maior do que introduzir uma deusa que é adúltera? Se lamenta e chora? Também introduzem como deusa Adonis, caçador profissional e adulto que morreu violentamente ferido por um javali sem poder ajudar a si mesmo na desgraça. Como poderá o adulto caçador e morto violentamente se preocupar com os homens? Ó rei, os gregos introduziram tudo isso em muitas outras coisas ainda mais vergonhosas e piores. Fantasiaram sobre seus deuses coisas que não é lícito dizer ou sequer lembrar. Daí os homens aproveitaram-se dos seus próprios deuses para praticar todo tipo de iniquidade, impuricícia e impiedade, juntando a terra e o ar com suas horríveis ações. Oculto idolátrico entre os egípcios quanto aos egípcios, que são mais torpes e ignorantes do que os gregos, erraram mais ainda do que todas as nações. Não se contentaram com o culto dos caldeus e dos gregos, mas introduziram como deuses animais irracionais, tanto na terra como na água e ainda árvores e plantas. Com isso, sujaram-se em toda loucura e impuricícia, mais ainda do que todas as outras nações sobre a terra. No princípio, o cultuário Isis, que tinha Osíris como irmão e marido, que depois foi degulado por seu irmão Tifon. Por isso, Isis fugiu com seu filho Roro para Bíblos, na Síria, procurando Osíris e chorando amargamente, até que Roro cresceu e matou Tifon. Dessa forma, nem Isis teve forças para ajudar o seu próprio irmão e marido, nem Osíris degulado por Tifon conseguiu se proteger nem o próprio Tifon fratricida, morto por Roro e Isis encontrou um meio de livrar-se da morte. Conhecido por tais desgraças, foram considerados deuses pelos insensatos egípcios que, não contentes com isso ou com os demais cultos das nações, introduziram como deuses até os animais irracionais. Com efeito, alguns deles adoraram a ovelha, outros o bode, outros o bezerro e o porco, outros o corvo, o gavião, o abutre, a águia, outros o crocodilo, outros o gato, o cão, o lobo, o macaco, a serpente e a vívora, outros a cebola, o alho, os espinhos e outras criaturas mais. E os infelizes não percebem que nenhum dessas coisas tem poder algum, eles veem os seus deuses serem devorados por outros homens ou serem queimados, degulados e apodrecerem, mas não compreendem que não são deuses. Portanto, os egípcios, os caldeus e os gregos com grande extravio se extraviaram, introduzindo tais deuses, fazendo imagem deles e divinizando ídolos surdos e insensíveis. Fico admirado porque eles veem seus deuses sendo encerrados. desbastados com o machado e cortados por artífis, como com o tempo se tornam velhos e se dissolvem ou fundem, mas não compreendem que tais deuses não existem. Com efeito, se não possuem nenhuma força para sua própria salvação, como poderão prover aos homens? Contudo, seus poetas e filósofos dos caldeus, gregos e egípcios, querendo glorificar seus deuses com seus poemas e escritos, apenas descobriram mais ainda a vergonha deles e expuseram a nu, a vista de todos. De fato, se o corpo do homem mesmo sendo composto de muitas partes, não perde nenhum de seus membros, mas conserva unidade indivisível entre todos, mantendo-se em harmonia consigo mesmo, como poderá haver tão grande luta e discórdia da natureza de Deus? Com efeito, se a natureza dos deuses era única, um deus não deveria perseguir outros deuses, nem degolá-lo ou prejudicá-lo. Se os deuses se perseguiram uns aos outros ou se degolaram, roubaram ou fulminaram, já não existe uma só natureza, mas opiniões divididas e todos eles maléficos, de um modo que nenhum deles é Deus. Portanto, ó rei, é claro que toda a teoria sobre a natureza dos deuses é puro engano. Como os sábios e eruditos dos gregos não compreenderam que ao estabelecer leis aos seus deuses são condenados por essas mesmas leis? Com efeito, se as leis são justas, são absolutamente injustos os seus deuses que fizeram coisas contra a lei, como morte, mútuas, feitiçarias, adultérios, roubos e uniões contra a natureza. Se tudo o que fizeram é bom, então as leis é que são injustas, pois colocam-se contra os deuses. Pelo contrário, as leis são boas e justas, pois louvam o que é bom e proíbem o que é mal, e as obras dos deuses são iníquas. Os deuses deles, portanto, são todos iníquos e réus de morte, e são ímpios os que introduzem tais deuses. De fato, se as histórias que se contam a respeito deles são míticas, então os deuses não passam de palavras. Se são físicas, os que fizeram e sofreram tais coisas não são deuses. Se são alegorias, são um conto e nada mais. Portanto, ó rei, fica demonstrado que todos esses cultos de muitos deuses são obras de engano e perdição. Com efeito, não se deve chamar deuses aqueles que são visíveis e não veem. Devem-se adorar como deuses aquele que é invisível, que vê tudo e tudo fez. Crítica à fé judaica Passemos, portanto, ó rei, também para os judeus a fim de ver o que esses pensam a respeito de Deus. Com efeito, sendo descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, esses viveram como forasteiros no Egito e daí os tirou Deus com mão poderosa e braço excelso por meio de Moisés, seu legislador e Deus lhe a conhecer o seu poder por meio de muitos prodígios e sinais. Eles, porém, se mostraram duros e ingratos. Muitas vezes serviram aos cultos das nações e mataram os justos e profetas que lhe foram enviados. Depois, quando a prouve o Filho de Deus vir à terra, depois de insultá-lo, entregaram-no a Pôncio Pilatos, governador dos romanos e o condenaram à morte de cruz, sem qualquer respeito pelos benefícios que lhe havia feito e pelas incontáveis maravilhas que realizaram entre eles. Pareceram por sua própria iniquidade. pereceram por sua própria iniquidade. Eles, de fato, ainda adoram um só Deus onipotente, mas não têm conhecimento completo, pois negam a Cristo, Filho de Deus. São semelhantes aos pagãos, ainda que pareçam aproximar-se da verdade, da qual realmente se afastaram. Basta isso sobre os judeus. A verdadeira religião. Os cristãos, porém, descendentes do Senhor Jesus Cristo, e este é confessado como Filho do Deus Altíssimo no Espírito Santo, descido do céu para a salvação dos homens, gerado de uma virgem santa, sem germe nem corrupção, encarnou-se e apareceu aos homens para afastá-los do erro do politeísmo. Tendo realizado sua admirável dispensação, experimentou a morte por meio da cruz de espontânea vontade, conforme uma grande economia, e três dias depois ressuscitou e subiu aos céus. Ó rei, podes conhecer a glória de sua vinda, se leres aqueles que, entre eles, se chamam Santa Escritura Evangélica. Jesus teve doze discípulos que, depois de sua ascensão aos céus, saíram para as províncias do império e ensinaram a grandeza de Cristo, de modo que um deles percorreu nossos mesmos lugares, pregando a doutrina da verdade. Daí porque os que ainda servem a justiça da sua pregação são chamados cristãos. Esses são o que, mais do que todas as nações da terra, encontraram a verdade, pois conhecem o Deus Criador e Artífice do Universo em seu Filho Unigênito e no Espírito Santo e não adoram outro Deus além desse. Eles têm os mandamentos do mesmo Senhor Jesus Cristo gravados em seu coração e os guardam esperando a ressurreição dos mortos e a vida no século futuro. Não adulteram, não fornicam, não levantam um falso testemunho, não cubiçam os bens alheiros, aliás, honram o pai e a mãe, amam o seu próximo e julgam com justiça. Não fazem aos outros o que não querem que se faça a eles. Aos que os ofendem, eles exortam e procuram torná-los amigos. Empenham-se em fazer o bem aos inimigos, são mansos e modestos. Abstenem-se de toda união ilegítima e de toda impureza. Não desprezam a viúva e não entristecem morfo. Aquele que possui fornece abundantemente para aquele que nada tem. Se vem um forasteiro, acolhem-nos sob o seu teto e alegram-se com ele como verdadeiro irmão, porque não se chamam irmãos segundo a carne, mas segundo a alma. Então, estão dispostos a dar a vida por Cristo, pois guardam com firmeza os seus mandamentos, vivendo santa e justamente conforme ordenou o Senhor Deus, dando-lhe graça em todo momento pela comida, bebida e os outros bens. Este é, portanto, o caminho da verdade, que conduz todos que por ele caminham ao reino eterno, prometido por Cristo na vida futura. E para que saibais, ó rei, que não digo essas coisas por minha própria conta, inclina-te sobre as escrituras dos cristãos e verás que não estou dizendo nada além da verdade. Com razão, portanto, o teu filho compreendeu e foi ensinado a servir ao Deus vivo e salvar-se no mundo futuro. Com efeito, são grandes e maravilhosas as coisas ditas e feitas pelos cristãos, pois não falam palavras dos homens, mas de Deus. As outras nações, em troca, erram e enganam-se a si mesmo, pois andam nas trevas, e chocam-se entre si como bêbados. Até aqui, ó rei, eu dirigi a ti a minha palavra que foi ordenada à minha mente pela verdade. Por isso, os teus sábios insensatos parem de falar contra o Senhor. Com efeito, convém que venereis o Deus Criador e deis ouvido as suas palavras incorruptíveis, a fim de que, escapando ao julgamento e aos castigos, sejais declarados herdeiros da vida que não perece. que não perece. Obrigado. Obrigado.